Olá, boa tarde. O meu nome é Paula Carey e eu sou a juíza presidente do juízo de primeira instância. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para iniciar o nosso oitavo encontro municipal virtual para dar informações de como acessar o juízo e outros recursos durante a pandemia do Covid-19. É uma oportunidade maravilhosa para nós aqui no juízo de primeira instância para entrar em contato virtual com a nossa comunidade e fornecer a informação que você precisa, que talvez não tenha conhecimento com relação como os fóruns estão disponíveis para lhe ajudar a fazer uma manobra nos desafios que estão enfrentando nesse momento difícil. Sabemos que o ano passado foi algo para a maior parte de nós, nunca podemos prever o que passamos, tentando, temos a resiliência e tivemos condições de mudar e fazer aquilo que nós devemos fazer para assegurar que cada um e todos vocês recebam o auxílio, os recursos que precisam. Estou muito feliz de estar aqui em Maldem. De fato, eu passei algum tempo morando na cidade de Maldem, e é uma das minhas comunidades mais favoritas. É extremamente eclética, restaurantes maravilhosos. Estou muito feliz por ter condições de estar aqui com vocês hoje. Alguma das coisas que eu não tinha percebido é que Maldem é o cidadão natal da Revolução Americana. Quando o Congresso, em 1776, pediu para os municípios dar a opinião com relação à independência americana, Maldem foi a primeira cidade a responder. Os freemens, ou os homens livres e mulheres de Maldem, naquela época eram só homens, declararam pelo voto unânimo, no dia 26 de maio de 1776, que é a nossa alma que a América se torne um estado livre e independente, desencadeando vários eventos revolucionários e também Maldem. É uma das comunidades mais diversas na grande Boston e foi nomeada a cidade linguisticamente mais diversa em Massachusetts em 2016. E para realizar esse evento para a comunidade, o Departamento de Acesso Linguístico do Tribunal de Primeira Instância está fornecendo a interpretação em seis idiomas diferentes, árabe, cantonês, ucriolo, haitiano, mandarim, português e espanhol. Então, é maravilhoso e vamos esperar que esse evento traga, chegue a muitos indivíduos na comunidade. E eu vejo isso com frequência. O que nós fazemos no juízo de primeira instância não podemos realizar em isolamento. Realizamos com todos vocês, membros da comunidade, da nossa Câmara Legislativa, com o governo municipal, com o poder executivo. Realizamos tudo junto e isso é o que faz com que funcione. Então, nós estamos orgulhosos de apresentar essa reunião municipal em colaboração com o prefeito Gary Christian, o senador Jason Lewis, o deputado estadual Paulo Donato, Steven Otrino e a deputada Katie Leber-Garabidian. E também nós estamos com o juiz, o Centro de Recuperação e o Median Artists. Agora eu irei apresentar para vocês o senador Jason Lewis, que foi eleito como senador em 2014, depois de ter sido deputado estadual por cinco anos. Ele é o quinto distrito de Middlesex e Massachusetts, que inclui Mauro, e também é o presidente da Comissão Conjunta com Relação à Educação, como o vice-presidente na comissão, e também vice-presidente do Comitê do Senador, na reimaginação de Massachusetts, após a pandemia Covid-19. Ele nasceu na África do Sul e veio para os Estados Unidos, quando tinha 12 anos de idade. A experiência lhe deu um alicerce da justiça social e o esforço na questão de gênero, equidade da LGBTQ. Senador Luz, muito obrigada à justiça pela apresentação. Eu estou muito satisfeito de estar aqui com vocês hoje. Neste evento é importante para encorajar e promover o engajamento cívico e ajudar a todas a entender como que o juízo de primeira instância funciona, e encorajar o público a se engajar, procurar o auxílio quando precisarem, e exercitar a sua voz na nossa democracia. Eu quero agradecer a Meritíssima Carrie e os outros juízes aqui presentes, o prefeito, meus colegas, os deputados estaduais, por estarem aqui hoje, e todo o trabalho importante que estão realizando em nome da nossa comunidade. Como a juíza presidente mencionou, nessa pandemia do último ano, eles têm afetado a nossa vida, a comunidade criou muito sofrimento, muitas pessoas estão lidando com problemas de saúde, ou ausentes queridos com problemas de saúde, muitos deles passando pelo desemprego, pela licença trabalhista, pela insegurança de moradia, alimentação e muitos outros desafios. Agora nós temos uma luz ao final do túnel, mais de 2 milhões de doses de vacina foram administradas aqui em Massachusetts, e eu quero engorajar a todos vocês, assim que se qualificarem, por favor, tomem a vacina, e amanhã o presidente Biden irá assinar o American Rescue Plan, que é uma lei que irá dar muito auxílio para a Malden e todas as comunidades. Eu quero engorajar a todos que estão com dificuldades com relação ao seguro-desemprego, Mass Health, ou Departamento de Assistência Tradicional, qualquer programa estadual que você se qualifica, se tiver algum problema ou pergunta, pode entrar em contato com a minha equipe ou com os nossos representantes, deputados estaduais, e faremos tudo para ajudá-los em qualquer problema que estejam enfrentando. Encorajamos o engajamento de vocês conosco, estamos aqui para representar vocês e suas necessidades. Muito obrigada pela oportunidade de passar algumas palavras. Muito obrigada pelo seu comparecimento e trabalho. Agora eu gostaria de apresentar o deputado estadual, Stephen Otrina, que ele está representando o Distrito de Mirosex, 33, que ele é do Comitê Conjunto para a Educação, e também representa o Maldon como... Ele também trabalhou como um vereador e um membro do Comitê da Educação por oito anos e 16 anos como presidente da sociedade St. Rock e sete anos como membro da junta da YMCA de Maldon. Bem-vindo, senador representante Otrina. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer que ajudou a montar esse evento e abrir esse espaço para compartilhar os recursos que as pessoas de Maldon precisam agora. Eu sou uma pessoa de sorte por estar servindo esse Distrito 33 como um deputado estadual. Os assuntos que estamos vendo, que vem ao nosso escritório, é o desemprego. Não importa em que estágio você esteja nesse processo do seguro-desemprego, entre em contato com a nossa equipe, estaremos satisfeitos em ajudá-los. A outra questão séria é a questão da moradia. Agradecemos ao prefeito Christensen e as organizações ABCD, MRA e outras organizações. A nossa comunidade tem feito mais para manter as pessoas em sua moradia. Fizemos mais que qualquer outro estado. Você não pode ser despejado em Maldon por falta de pagamento de aluguel. Se tiver alguma dificuldade, visite o meu website e pesquise os recursos de habitação que temos lá. Também estamos ouvindo muito com as pessoas com segurança alimentar. Há muitos recursos das organizações ABCD, do Bread of Life, o IMC de Maldon, para ajudar vocês a colocarem o alimento na mesa para os seus familiares. Então, por favor, você pode encontrar datas e horários das doações de alimentos, assim como a informação de contato para essas organizações, na página de recursos do meu website. E, finalmente, ouvindo muito com relação à vacina. Se você precisar agendar a sua vacina, pode iniciar com o website do estado. Se tiver algum problema, digite 211, que é o Disca Ajuda de Maldon, e alguém irá lhe ajudar a agendar o seu consulta para a vacinação. Muito agradeço a todos pelo trabalho que vocês estão realizando e pelo trabalho feito para nós aqui em Maldon. Muito obrigada, deputado Altrino. O nosso gostaria, o deputado Pau Donaro, deputado estadual, representando Maldon e Medford, no 35º distrito de Middlesex. Antes dele se tornar deputado estadual em 2001, foi quando eu prestei juramento como juíza, ele foi um membro do Comitê de Educação de Medford, vereador e for prefeito e presidente da Câmara. Então, deputado estadual Donaro, eu estava preocupada que você ia dizer que tinha se formado no Ensino Médio de 2011. Eu sou mais velha do que você imagina. Bem-vindos de volta, Maldon. Nós temos uma nova revolução de revitalização da nossa comunidade. A nossa comunidade em Maldon, nós estamos na linha da frente e ajudar o nosso eleitorado. Fazemos isso através da habitação, doação de alimentos, com toda a delegação preocupada com as questões da pandemia e como podemos auxiliar os nossos eleitores, garantindo que as pessoas se sintam seguras, à vontade. Agradeço a todos vocês, a juíza presidente, pela sua preocupação com a cidade de Maldon e agradeço pelo trabalho que o juízo de primeira instância está realizando, especialmente a oportunidade de manter as pessoas em sua moradia, evitindo o despejo, a segurança das pessoas. Nós estamos num momento importante para que essa ajuda, para garantir que Maldon esteja na linha de fronte para os seus eleitorados. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada, deputado Denário. Agora, eu gostaria de apresentar a deputada Kate Lipper-Garabirian, que representa o 32º distrito de Mirosakes, que ela é vice-presidente na Comissão de Questões dos Idosos. Ela teve uma grande carreira no serviço público depois de ter se formado na Faculdade de Direito de Harvard. Ela foi escrivando Justiça Federal, trabalhou de consultoria para faculdades, escolas e organizações sem fins lucrativos para melhorar o resultado para as crianças. E ela também participou como no Departamento Executivo de Educação. Agradeço a todos por estarem aqui conosco hoje e os esforços para montar este evento tão importante para os residentes de Maldon. Eu sou Kate Lipper-Garabirian e eu sou deputada estadual do 32º distrito de Mirosakes, que abrange Malrose, 3º sétimo de Wakefield e Forrester. Eu prestei juramento 15 dias depois que a pandemia começou. Nós estamos trabalhando com grupos de eleitores nas questões de desemprego e muitos eleitores com relação à moradia e segurança alimentar, entre outros desafios. Durante a pandemia, eu estou trabalhando com os nossos representantes do Estado para manter os eleitores e todos bem informados com acesso à informação importante e precisa. Além das postagens na rede social e e-mails semanais, a minha equipe criou um grande número de recursos no bem-estar pessoal, desemprego, assistência a pequenos negócios, segurança alimentar, moradia, o plano de reabertura, apoio pré-natal e pós-parto. Tudo isso você pode encontrar nessa informação. Eu também realizo conversas comunitárias virtuais na segurança da moradia e também da justiça criminal durante a COVID. Estou muito feliz de estar aqui hoje para conversar com meus colegas e formas em como podemos auxiliar. muito agradeço, muito deputada. Agora, eu gostaria de apresentar alguém, não precisa de nenhuma apresentação para as pessoas que trabalham na cidade de Maldon, que é o prefeito Gary Gries, prefeito Christensen. Em ensino médio, ele queria se dedicar ao serviço público. Depois de ter ter o diploma na Faculdade de Direito de Suffolk, ele serviu no Comitê de Educação por 13 anos e depois de ser eleito prefeito em 2000, desde que se tornou prefeito, Gary tem trabalhado com residentes e pequenas empresas para combater os desafios da cidade. Ele faz isso através do exemplo e incorpora a crença que estamos nisso junto para fazer com que a nossa comunidade seja melhor que seja. Sem dúvida nenhuma, tem o ambiente fomentador para o desempenho da nossa comunidade. Agradeço, ou como dizem outros idiomas, como dizem português, obrigado. Eu espero que eu tenha falado tudo isso em português. Em nome da cidade de Maldon, nós agradecemos a oportunidade de falar a respeito da nossa delegação. Quando nós ficamos sabendo pela primeira vez o que estava acontecendo com a pandemia Covid, não tínhamos muita certeza do que fazer, mas agradeço ao senador Lewis e o deputado estadual Donato, Trino e Lipper Garabilian, eles nos salvaram o dia. Eu quero abertamente agradecê-los por estarem aqui, por Maldon nos últimos 12 meses tumultuosos. Nós sabemos que, durante a pandemia, que moradia seria um problema. Você pode imaginar quando nós ficamos sabendo do nosso primeiro caso positivo de Covid. Todos os recursos que nós recebemos dos representantes estadual e também dos senadores para poder ajudar o máximo pessoas possíveis. Primeiro, iniciamos com o programa de auxílio à moradia e daí estabelecemos um eixo de informação com prevação ao despejo que, certamente, oferece informação como podemos ajudar as pessoas em necessidade. O maior programa é tratar com essas organizações sem fins lucrativos que temos em Maldon. Nós nos agrutamos com Housing Families Inc. e Just Start Corporation para oferecer serviços de mediação e no auxílio ao aluguel no fórum distrital e na vara de moradia. E também nós entramos em contato com os nossos senhorias inquilinos para limpar o débito com relação ao aluguel de 2020 e também der concessões desses senhorias e locatários para 2021. Então, os e-mails que recebemos das pessoas normalmente nós arquivamos. Alguns deles eu verifico com frequência porque são depoimentos de como o nosso trabalho junto realizou diferença para os nossos residentes. Se isso não for o suficiente nós também abrimos durante a pandemia o primeiro abrigo de shelter para as pessoas e famílias em situação de desabrigo. Estamos trabalhando com as pessoas e famílias e os representantes que estão aqui nessa reunião. Nós temos um centro na rua que agora estão recebendo algumas pessoas durante a noite e trabalhamos com a organização Housing Families para colocá-los num abrigo permanente. E parece que nós esquecemos durante a pandemia que as pessoas ainda estão passando por essa epidemia de opiódia que continua a devastar a nossa cidade. O Paul Hamilton que está aqui que é o especialista do nosso centro de recuperação ele com a sua equipe eles abriram o nosso centro de recuperação aqui na commercial street no meio da pandemia. Nós não poderíamos estar mais orgulhosos de continuar a ter o apoio dessas grandes organizações sem fins lucrativos que para nos ajudar a abrir o nosso caminho durante a pandemia as pessoas estão estamos próximos de vacinar a todos como que você fez isso? Eles perguntam isso normalmente é o fato são as organizações sem fins lucrativos nossos deputados estaduais a juíza principal Carrie não estamos tirando o pé do pedal as pessoas estão se sentindo um pouco à vontade agora que a vacina está presente mas eu ainda acho que os problemas que estamos lidando hoje continuarão no futuro então precisamos permanecer vigilantes e continuar ajudar o máximo de pessoas possível em nome da cidade de Maldon agradeço por essa oportunidade e agora eu passo de novo para a juíza Carrie muito obrigada ao prefeito Christensen pela sua liderança assim também pela liderança de todos os representantes estaduais agradeço a todos pela colaboração agora eu gostaria de apresentar a nossa justiça que é do fórum de Maldon que é a juíza carcera eu também nós temos também a escrevã Margaret Boeiri a Erica Corombo Elizabeth Fisher e também Mark Gannon e nosso chefe do departamento de serviço de prova Marisa e também o vice assistente Judith Lauer primeiro a George Carstera tem sido maravilhosa ela desempenhou vários papéis e ela tem sido tem colaborado muito como os membros da comunidade o que realmente enfatiza a liderança da comunidade obrigada juíza Carrie olá a todos como uma questão preliminar eu gostaria de agradecer oficialmente a todos por estarem aqui presentes hoje eu quero dizer ao nível pessoal que eu fui nomeada em outubro de 2019 como juíza do marco e dentro de algumas semanas depois de assumir essa posição nós tivemos uma crise de moradia e nos mudamos para Medford e logo depois disso nós nos reorganizamos como que como iríamos trabalhar fazer em Medford que também sedia o fórum de Cambridge e dentro de alguns meses depois no dia 6 de março de 2020 nós tivemos uma cerimônia de juramento com muitas pessoas dando apoio e foi logo depois quando nós tivemos que fechar por causa da pandemia então quando a juíza presidente disse que eu eu desempenhei vários eu gostaria que ela tivesse me falado que era uma situação muito difícil mas de fato tem sido uma experiência incrível ver todas as pessoas aqui no fórum de Maldem na comunidade todos os palestrantes aqui hoje se agrupando para fazer com que esse sistema judiciário funcione para essa comunidade e todas as comunidades que o nosso fórum atende nós estamos abertos aqui para os nossos serviços florentes estamos aqui para vocês fazendo o máximo possível de uma forma segura com muita medidas de segurança importantes aqui no fórum e eu quero agradecer a juíza presidente Kerry para verificar como que vai saber como nós podemos fazer isso agradeço a juíza presidente e também ao prefeito Christensen todos os deputados estaduais Donato Trino e o senador Jason Lewis e a deputada estadual Garabirian por estarem aqui com a sua liderança também quando eu digo que nós temos medidas de segurança implementadas aqui nós temos um processo de triagem para as pessoas que entram no fórum nós fazemos observa observamos distanciamento social estamos desinfetantes usamos máscaras e muitas outras medidas implementadas para assegurar que as pessoas que venham ao fórum estejam seguros e isso também é para todos nós não estamos isso de lado estamos muito cientes da necessidade de se manter seguro o primeiro passo que eu quero que eu quis tomar como a juíza encarregada de Maldem seria assim fomentar laços com a nossa comunidade e muito desses vínculos já existiam agora estamos em Madford criou um grande desafio mas eu diria que com essa tecnologia nós temos condições de continuar a fomentar esses vínculos porque podemos realizar essas sessões virtuais estamos também realizando muitas coisas aqui em Maldem para aprender a respeito da nossa comunidade diversa e formas que vamos combater o preconceito o viés e também apreciar a diversidade das comunidades que servimos o primeiro passo de qualquer processo que vem para aqui no nosso fórum é a secretaria da vara é o primeiro passo de qualquer processo sendo ajuizado vai para a secretaria da vara e eu vou apresentar agora a Meredith Brady que é a nossa escrivã obrigada juíza estou muito grata pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje e eu sinto muita falta da comunidade de Maldem e da nossa presença física lá eu e a minha equipe dedicada estamos aqui para fornecer o auxílio jurídico a informação o nosso objetivo é sempre ajudá-los a navegar o processo jurídico usando a dignidade o respeito e a compaixão eu agradeço a presença de todos vocês aqui hoje muito obrigada senhora Brady eu falarei um pouco a respeito dos processos que ouvimos aqui no fórum de Maldem um deles é as medidas protetivas contra abuso de acordo com o código geral 209A se você está uma pessoa que está sofrendo abuso nas mãos de um esposo antigo cônjuge ou com alguém que você a vive ou estava vivendo por um parente seja com sanguíneo ou por caso do casamento pelo pai do seu filho ou com alguém que você está num relacionamento amoroso você pode procurar o auxílio do juízo deveria mencionar que as medidas protetivas contra abuso estão dispostas 24 horas por dia 7 dias por semana se não for durante o horário de funcionamento do fórum a polícia local pode auxiliar na obtenção de uma medida protetiva contra abuso se alguma dessas categorias de pessoas que eu acabei de mencionar estão lhe abusando por causar um dano ou tentativa de lhe causar um dano físico ou causar um medo que provavelmente você vai sofrer um dano físico em algum momento ou forçar o engajamento em relações sexuais ou ameaçar a fazer seco de alguma forma você talvez tenha o direito a obter uma medida protetiva contra abuso de acordo com o Código Geral 209A há várias formas pelas quais você pode obter essas medidas protetivas pode fazer por preencher uma documentação você pode ligar para a Secretaria do VAR ou entrar em contato com a polícia local nós temos o endereço de e-mail você pode entrar em contato há muitas formas de fazer isso e você também pode vir presencialmente no fórum para obter uma medida protetiva contra abuso um outro tipo de processo que estamos ouvindo seria uma medida protetiva contra assédio ou importunação 258E estão disponíveis se você está passando por um assédio ou quando alguém cometeu três ou mais atos intencionais dolosos ou que seria de propósito feito por causa de hostilidade ou vingança que tem o foco em você e tem a intenção de causar medo intimidação abuso ou dano a sua propriedade e de fato causou medo intimação ou dano a sua propriedade esta é uma forma que você pode ter o direito a uma medida protetiva contra assédio duas outras formas se alguém forçar você a ter relações sexuais ou ameaçar para ter relações sexuais e você não se encaixa no critério para medida protetiva contra abuso mediante 209E você pode tentar fazer neste outro capítulo e uma terceira forma que você talvez tenha uma medida protetiva contra assédio é se alguém cometer estupro de vulnerável ou uma agressão com a intenção de estupro ou em relações sexuais você pode dar entrada numa medida protetiva contra assédio funcionam como as medidas protetivas contra abuso você pode obtê-las 24 horas por dia 7 dias por semana através do juízo ou da polícia local nós temos os mesmos recursos online para obter essas medidas protetivas a última coisa que eu quero falar para vocês que está disponível aqui no juízo é aquele é uma ordem que a lei do sinal vermelho é algo que foi emitido como uma pessoa que tem o pote de arma e que coloca um risco de se machucar ou outros por ter essa arma de fogo em controle isso pode ser solicitado se você ou uma pessoa da família pode ser solicitado pela polícia local ou por uma pessoa da família morador da residência e há também uma definição especial se a pessoa que apresenta esse perigo para ele próprio ou para outros não tiver um porte de arma e você acredita ou você não se encaixa nesse critério para obter uma dessas medidas protetivas você absolutamente deve estar em contato com a polícia local e para dizer que alguém está em risco de causar dano a si próprio ou outras pessoas esses tipos de medidas protetivas você pode solicitar presencialmente online você pode ligar para a Secretaria da Vara ir até o fórum isso é um pouquinho da informação jurídica que eu gostaria de compartilhar com vocês a outras pessoas aqui que vão falar mais a respeito daquilo que nós estamos fazendo aqui no fórum de Marlboro a pessoa que falará com você é o nosso chefe do departamento de provas que é a Marissa Colandre Obrigada juíza eu sou a Marissa Colandre eu sou a chefe do departamento de provas de moda aqui também nós temos a vice que é Judith Lauer eu quero dar uma visão geral do que nós estamos atualmente realizando primeiro a nossa função é fazer valer as ordens judiciais aumentar a segurança na comunidade reduzir a residência a residência amparar as vítimas e sobreviventes e auxiliar as pessoas e famílias em alcançar mudanças positivas de longo termo nós nós temos que cumprir com as diretrizes da COVID-19 nós estamos supervisionando sem interrupção durante essa pandemia nós temos estamos instalado o GPS o controle de economia fazendo encaminhamentos e auxiliar com o programa virtuais e serviços os supervisores estão em contato através do telefone telefone celular conferência por vídeo ou e-mail todos os nossos oficiais estão trabalhando no presencial e à distância se você quiser entrar em contato com o seu oficial pode fazer por e-mail pelo telefone e você precisa do telefone celular do seu oficial do período de prova você poderá receber essa comunicação é muito importante porque ele pode ser um recurso valioso para auxiliar na navegação do sistema jurídico para tratamentos de abuso de substância doença mental moradia o nosso objetivo é auxiliar passar pelos obstáculos que estão enfrentando se você está com alguma dificuldade nessas áreas ou se tem algum mandado de prisão pendente vem até nós que podemos auxiliar para retirar esse mandado de prisão e fornecer informação e encaminhar para serviços necessários podemos fazer isso pessoalmente ou virtualmente não se sinta acanhado entrar em contato conosco vocês verão que vamos compartilhar aqui na tela com toda a informação de contato juntamente o aplicativo que você pode acessar para a coaliz que vai ter a habilidade de navegar todos os cursos disponíveis nas comunidades que servimos obrigado pelo tempo oferecido para compartilhar essa informação com vocês agora passaremos para o juiz Swan obrigada a chefe eu sou ela que eu sou juiz aqui eu me aposentei alguns anos atrás mas a juiz da presidente me pediu de volta com outros por causa de atraso em processos de despejo aqui em Maldon e eu trabalho aqui em Maldon em outros fóruns o processo de despejo são governados por um processo que chamamos que nós chamamos de ação de despejo e tradicionalmente é um processo sumário o senhoria o logatário vai citar o inquilino e dentro do prazo de duas semanas a menos que haja alguma petição o julgamento acontecerá diante de um juiz singular ou júri popular desde a pandemia covid desde que a pandemia da covid começou de acordo de acordo com a diretriz do supremo tribunal estadual desacelerou esse processo e criou um prazo adicional em vez do processo ser marcado para julgamento assim que o processo a ação é juizada o juízo irá entrar em contato com as partes para uma conferência de gestão do caso se ambas as partes comparecem várias questões são abordadas as partes serão informadas com relação a disponibilidade dos serviços de conciliação e eu falarei mais dentro de algum minuto recebo a informação da ordem do CDC que eu falarei mais a respeito e também são informados que que tem a a obrigação de continuar a fazer o pagamento de aluguel do contrato de aluguel e recebe a informação que dá disponibilidade de um programa de auxílio do aluguel como o RAFT as partes assim que essas questões são examinadas dado que ambas as partes compareçam então o processo irá continuará para uma outra conferência de gestor gestão de casos pode ser encaminhado para a conciliação ou algumas outras petições a serem ouvidas pelo juiz terão oportunidade para apresentar os meios de prova que as partes queiram apresentar em julgamento e no final o processo a menos que seja resolvido antes o processo será então marcado para um julgamento a maior parte são feitas com juiz singular sem a presença do júri popular no momento agora não estamos agendando julgamento júri popular em qualquer processo civil isso somente acontecerá logo até o final do ano há várias proteções que estão disponíveis para os inquilinos rendatários para impedir a ação de despejo físico dado que haja uma sentença judicial do juízo o governo federal emitiu uma ordem judicial através do centro de controle de doenças através do qual um inquilino locatário pode ajuizar uma declaração do CDC um atestado que está disponível no juízo e também no website o inquilino locatário pode preencher esse atestado declaro que o inquilino locatário usou seus melhores esforços para obter ajuda financeira não tem condições de pagar o aluguel estão fazendo o melhor possível para fazer isso e o despejo vai levar a família a uma situação de desabrigo se esse atestado for ajuizado com o locador senhorio e também no juízo desde que esse atestado esteja em vigor o inquilino locatário não pode ser despejado não impede que o processo seja de continuidade a um julgamento ou uma decisão final e a emissão do mandado de despejo mas impede o despejo físico do inquilino locatário esse atestado pode ser notificado em qualquer estágio do procedimento no início da emissão do mandado de despejo o inquilino locatário ele dá entrada nesse atestado e dá um embargo no despejo o locador senhoria ele tem o direito de recusar a declaração do atestado se ele desejar fazer isso terá que ser através de um procedimento jurídico outra proteção que está sendo implementada para os inquilinos locatários que é uma lei relativamente nota do estado que é chamada ao capítulo 257 de acordo com essa lei 257 o término do contrato de aluguel seja através de um contrato por escrito ou verbal por não pagamento de aluguel e se a falta de pagamento de aluguel aconteceu ou piorou por causa da covid e o inquilino locatário tem uma solicitação pendente para auxílio aluguel que tem que ser mostrado para satisfação do juízo caso e se este for o caso haverá um embargo à execução paralisado até que o momento que essa solicitação de auxílio seja aprovada ou negada durante este tempo mesmo que o processo dê continuidade nenhuma desição final nenhum mandado de despejo poderá ser expedido até que esse processo de solicitação de auxílio moradia seja resolvido a terceira proteção e o prefeito Christenton está conosco se eu falei se eu falei algo errado por favor me interrompa para corrigir mas há uma ordem municipal que não haverá nenhuma execução de mandado de despejo não haverá nenhum despejo físico o processo judicial pode dar continuidade mas não poderá haver a execução de um mandado de despejo por falta de pagamento de aluguel ou sem justa casa que é o tipo de despejo que decorre de um acordo de locação verbal quando um aviso prévio de 30 dias é dado ao inquilino locatário quando o senhorio locador quer que o apartamento seja desocupado há exceções nessa ordem há questões de segurança e saúde pública e esse processo esse processo de despejo pode não acontecer a lei estadual mantém em vigor até que o governador promulgue que deixe de valer e eu acredito que o mesmo deve acontecer com relação essas são as três situações que decorrem da despejo o primeiro é são declarações falsas vários casos onde o inquilino não comparece não apresenta contestação não apresenta atestado o CDC então não há nada que o juízo possa fazer nessas circunstâncias levando em consideração que a notificação foi feita e uma oportunidade de ser ouvida o juízo não pode fazer nada em vez de emitir uma decisão judicial a revelia há processos de contestação que vão a julgamento com frequência são de locações comerciais e as partes são representadas por advogados no momento agora os únicos julgamentos que temos agora são julgamentos com juiz singular a terceira área e esta é a mais o aspecto mais difícil do processo de despejo e a situação na qual ambas as partes comparecem no juízo algumas vezes com advogados algumas outras vezes autorrepresentados temos o programa do advogado do dia para representar inquilinos esses processos que se encaixam nessa categoria ambos comparecem e querem resolver querem tentar resolver o litígio pagamentos parciais do aluguel ou plano de pagamento para permitir o inquilino locatário permanecer na unidade e não acabar numa situação de desabrigo o fórum de Maldem e vocês ouvirão de um deles em um momento é uma equipe maravilhosa de conciliadores nós podemos começar um processo de conciliação e podemos fazer zoom que vão para uma sala separada no zoom podem passar o máximo de tempo possível com o conciliador a uma ou duas horas eu dizia quase que 100% das vezes nós temos um acordo de satisfação mútua que resolve a demanda eu gostaria de mencionar é que quando nós iniciamos a ter essas sessões de processo de ação de despejo havia uma preocupação que nós iríamos passar uma onda de despejos eu preciso dizer que eu acredito que eu não falo só por mim mesmo mas falo em nome de muitos colegas que estão ouvindo as ações de despejo nós não estamos vendo essa onda de despejo e eu eu posso resumir isso de algo que o prefeito indicou mais cedo nessa sessão é que parece que é um desejo da parte dos locadores locatários resolver essas questões de não pagamento e pelo que o prefeito falou aqui parece que o gabinete dele está trabalhando de uma forma constante para trabalhar com os locadores senhorios para resolver essas questões de falta de pagamento de aluguel de aluguel em decorrência da covid e esse é um aspecto que despejo não é um assunto interessante mas nós temos alguns momentos eu acho que a conciliação e o trabalho que está sendo realizado na prefeitura são passos nessa direção então com isso eu gostaria de passar para Elisa Jennifer Stafford obrigado juíza é um prazer estar aqui eu sou a Jennifer Stafford que sou a diretora dos serviços jurídicos housing famílias eu gostaria de agradecer a juíza Carrie por essa reunião municipal virtual é uma honra estar presente aqui com todos vocês eu tenho alguns slides agradeço a todos eu não sei se vocês ouviram a primeira parte daquilo que eu falei porque eu estava no mundo é uma honra estar aqui com todos os entes então a nossa missão é fornecer um abrigo temporário trabalhamos com serviços para enriquecer o potencial de cada família os nossos serviços o nome da agência não deve indicar que não ajudamos indivíduos os nossos serviços jurídicos a prevenção do desabrigo trabalhamos com famílias de toda a composição de moradia trabalhamos com pessoas indivais adultos sem filhos com famílias de geração isso é algo que compareceu recentemente que mostra que as pessoas estão percebendo o que está acontecendo em Maldem é uma honra então muito agradecido para ser parte da comunidade de Maldem trabalhando de uma forma próxima com a prefeitura o prefeito estou muito feliz de estar aqui com todos vocês trabalhando esse trabalho inovador e de compaixão em Maldem é uma nossa abordagem holística que nós começamos no topo direito que é o ícone da abrigo nós temos um auxílio de emergência sem unidades de abrigos para famílias que estão em situação de desabrigo como o prefeito Christian mencionou no topo temos muitos parceiros que fornecem um abrigo individual na área que não tínhamos há muito tempo e é um recurso maravilhoso na comunidade se nós formos na direção do relógio nós temos nós temos um portfólio de moradias para essas famílias que trabalham auxílio para as pessoas que estão no sistema de abrigo para retornar à comunidade e ter essa moradia o nosso é o Brave Youth and Family Programa nós temos terapias acampamentos excursões atividades enriquecedoras desenhadas para ajudar com o trauma do desabrigo e pobreza continuando nós temos essa defesa de causa ajudamos as famílias que estão passando por essas experiências que aumenta a melhorar a confiança a prevenção de situação de desabrigos para prevenir a situação de desabrigo e melhorar a renda para as famílias e também nós temos os serviços jurídicos pro bônus nós oferecemos informações assistência para representação advocatistas encaminhamentos nós temos dois advogados para o programa do advogado dia na comunidade isso acontece semanamente um é no fórum de Maldem e o outro que é na vara da habitação da morada de locações nós temos o programa de prevenção de de despejo de Maldem o nosso próximo slide é a informação de contato para nós você pode entrar em contato conosco através do e-mail do telefone também estamos aqui sempre na quinta-feira no fórum de Maldem e durante a semana nós vamos em outras fóruns o nosso último slide é como se envolver com a nossa organização tem o voluntariado tem fazer nós temos uma doações você pode dar um apoio financeiro para o nosso trabalho pode visitar o nosso website para mais informações agradeço de novo foi uma honra estar aqui e o nosso parceiro e colaborador Elizabeth Wiston da organização Just a Start Boa tarde eu sou a Elizabeth Wiston e eu sou a diretora dos serviços de habitação e mediação nessa agência Just a Start estamos localizados em Cambridge mas nossas raízes em Maldem são muito fortes e nós estamos trabalhando com o fórum de Maldem por 20 anos oferecendo serviços especialmente através da sessão de ação de despejo juizado especial civil e outras questões de muitas formas como muitas outras agências tivemos que escalonar o nosso trabalho durante a Covid eu gostaria de falar um pouquinho mais com relação a quais são os nossos serviços conforme adaptamos os nossos serviços para a Covid nós oferecemos aquilo que nós chamamos que é a combinação mágica de serviços de conciliação e auxílio aluguel apesar desse auxílio aluguel um tanto quanto é limitado e vai de acordo com a qualificação nós temos trabalhamos com a autoridade desenvolvimento de Maldem para oferecer serviços de prevenção de ação de despejo no fórum de Maldem o que isso significa é que nós temos um conjunto de auxílio que podemos oferecer para moradores de Maldem que estão sofrendo risco de despejo juntamente com os serviços de mediação nós podemos realmente impactar uma boa mudança para as pessoas que estão com risco de uma instabilidade de moradia os nossos serviços de mediação no fórum de Maldem nós entramos em contato com as pessoas antes de elas aparecerem no juízo a maior parte dos passos que temos condições de auxiliar estão no Zoom naquele dia e o juiz vai encaminhar para nossos serviços e temos condições de nos reunir com o locador elicatário para ter uma ideia do que está acontecendo com ambas as partes conforme nós somos uma parte neutra estamos tentando entrar num acordo que seja bom para ambas as partes então trabalhamos de uma forma diligente para termos um acordo justo e razoável e dentro seguindo as regras e regulamentos do juízo especialmente as novas regras e regulamentos com relação a Covid-19 segundo nós fazemos uma gestão de casos algumas vezes os processos não estão prontos para entrar numa conciliação para o acordo mas podemos trabalhar com as famílias que solicitaram o Rafter ou enviá-las nessa direção assim eles podem solicitar esse auxílio do Rafter e isso também ajuda o acordo final se a família ou os indivíduos podem ter a sua assistência do Rafter também quando podemos ajudar nós podemos ter os fundos de prevenção de despejo que foram passados para nós para ser administrado através e ser aplicado nesses processos do juízo e assim nós podemos impactar os acordos e isso é um recurso maravilhoso para os locadores e locatários porque muitos deles estão passando por dificuldades no pagamento da hipoteca e também nós oferecemos serviços de mediação para que dentro da comunidade de Malden processos que não precisam chegar ao nível judiciário podemos ajudá-lo antes de chegar a essa fase podemos ajudar ao nível da comunidade para resolver as pendências na parte final de baixo nós temos uma informação de contato e também um link para o nosso auxílio Raft e é um formulário que pode ser usado e está disponível em vários idiomas agradeço a todos e foi um privilégio de trabalhar aqui com a cidade de Malden eu acho que eu sou o próximo na lista devo começar eu sou o juiz James Lamanto que eu estou designado para o fórum de Malden e uma das coisas com as quais eu trabalho de uma forma específica é tentar ajudar as pessoas que estão sofrendo de problemas de abuso de substância como vocês podem imaginar a pandemia realmente colocou um desafio nas pessoas que sofrem desse transtorno de abuso de substância seja bebida alcoólica ou drogas uma das formas pelas quais as pessoas se recuperam desse transtorno é entrar em contato com outras pessoas e isso está sendo muito difícil durante a pandemia é um desafio de muitos e o que nós estamos vendo é o número de overdoses e mortes aumentou de uma forma drástica em Massachusetts e na comunidade de Maldon eu quero mencionar que o prefeito Christensen é um grande líder nessa área que tem se dedicado muito dos seus fundos capital político e energia para tentar ajudar as pessoas que sofrem desse transtorno de abuso de substância e uma das formas que ele está fazendo isso é através desse centro de recuperação disponível às pessoas como que as pessoas se interagem com o juiz se há um parente que está passando por um transtorno de abuso de substância seja perder o controle por causa do uso de bebida alcoólica ou drogas ao ponto de que ele se torna um perigo para eles próprios ou para outros e quando eu falo um perigo eu quero dizer uma situação na qual vão causar um dano sério seja para eles próprios ou outras pessoas vocês podem solicitar o juízo a emitir uma ordem judicial para que a pessoa vá para o centro de tratamento e isso de acordo com o código geral capítulo 123 parágrafo 35 tem que ser um parente da família ou somente se for um policial ou um profissional da ordem médica mas se um parente próximo tiver uma preocupação muito séria de que a pessoa está em perigo de morrer ou de causar um dano físico a outra pessoa pode solicitar para essa ordem de internação civil vindo até o juízo por telefone online é tudo pelas formas pela qual a juiz avisou que você pode solicitar uma medida protetiva contra abuso você pode fazer para esse internamento civil a pessoa que está sujeita a essa petição tem o direito de contestar quando a pessoa é levada ao juízo um advogado será nomeado e essa pessoa será examinada por um médico forense e se o médico forense concordar depois de examinar e olhar todos os registros daquela pessoa se essa pessoa se encaixa para o internamento civil então o juízo irá ouvir do médico e da pessoa que está do autor e do requerente a pessoa que está aí será internada e o juízo tomará uma decisão a ordem de internação civil ela é provisória de 90 dias mas de uma forma geral quando nós expedimos essa ordem a pessoa não permanece em tratamento pelo 90 dias é só uma situação provisória o que acontece depois está realmente na mão daquela pessoa para decidir se vai seguir se a pessoa decidir seguir o tratamento haverá um encaminhamento mas essas pedidos da sessão 35 devem ser usadas para as pessoas que estão em risco iminente de dano físico uma das coisas aquilo que é mais gratificante daquilo que eu faço no meu trabalho como juiz que eu presido o fórum de recuperação de drogas nós fazemos é um período de provas intensamente supervisionado uma pessoa que está sendo acusada de um crime ou se está no regime de provas por um tempo essa pessoa pode participar neste programa no fórum de recuperação de drogas uma equipe de pessoas vão tentar desenvolver um plano de tratamento individualizado para aquela pessoa e a minha função é essencialmente supervisionar esse plano para garantir que a pessoa encorajada a pessoa a continuar permanecer no tratamento e com o passar do tempo porque eu estou presidindo essas sessões eu tenho visto aquilo que pode ser considerado milagres porque as pessoas as quais as vidas estavam assim numa situação em perigo de morte ou passando muito tempo na cadeia as pessoas conseguiram reverter essa situação com a ajuda da equipe que nós temos o senhor Franco a Diana Franco ela faz a supervisão dessas pessoas em Malden em Cambridge nós temos um comitê especializado para avaliar e encaminhar tratamento para as pessoas que tem o transtorno de abuso de substância também temos os treinadores de recuperação que fornecem auxílio as pessoas com transporte auxílio de transporte estamos aqui para ajudar as pessoas a frequentar a reunião do Alcoólicos Anônimos temos advogados que podem representar as pessoas que estão sendo acusadas de descumprir também temos o Ministério Público que está faz parte da equipe temos alguém do departamento do delegado para ajudar as pessoas que estão em custódia encontrar o tratamento e continuar o tratamento depois de serem soltos este programa tem um desempenho eu tenho estudado programas de reforma tem ajudado as pessoas com o transtorno de abuso de substância não somente param de consumir a bebida alcoólica ou a droga e também param de cometer crimes que muitas vezes estão associados com o transtorno de abuso de substância é um programa excelente eu encorajo a todos vocês que tem amigos ou parentes envolvidos no sistema criminal encorajá-los a participar nesse programa uma das pessoas mais importantes na nossa equipe é o Paulo Hammersley eu acredito que o prefeito o apresentou porque ele trabalha na prefeitura e ele também ele é o líder desse programa e ele supervisionou o programa o Bridge Recover Center em Molde e eu gostaria de solicitá-lo para conversar com vocês agora obrigado Juiz Lamanta é uma honra estar aqui com todos vocês aqui hoje primeiro eu gostaria há muitas pessoas que eu gostaria de agradecer mas eu só tenho cinco minutos e eu vou manter o meu horário é muito importante para avisar vocês quem eu sou quais são os recursos disponíveis para você na cidade de Molde o bom trabalho que realizamos e eu vou começar com com a equipe do juízo de recuperação uma equipe maravilhosa é um trabalho maravilhoso que acontece com o juiz Lamanta e toda a equipe que está aqui e eu gostaria de falar que eu sou muito feliz de fazer parte dessa equipe seja qual for o trabalho que realizamos seja uma pessoa como eu você quando um bom trabalho está sendo realizado de cima para baixo você terá condições de realmente florescer no seu próprio trabalho e o prefeito Christensen e eu nós temos que tem que mencionar porque o trabalho que ele realiza o apoio que ele me dá para auxiliar as pessoas com transtorno de abuso de substância eu não poderia realizar aquilo que eu realizo a menos que isso aconteça de cima para baixo e também o senador Lois o deputado estadual Donato o Truino e a deputada Garabedian com todas as pessoas do topo fornecendo aquilo que precisamos e o apoio sem isso não conseguiríamos chegar muito longe com frequência eu sinto que este ano que se passou o juiz falou a respeito disso tem sido um ano muito difícil para as pessoas em recuperação e eu sinto que eu e a minha equipe estamos lutando contra uma pandemia dentro de uma pandemia eu me sinto isso desde o ano passado eu estou aqui eu já tive a notícia de uma overdose enquanto eu estou aqui nós temos e estão sendo inundados diariamente em Malda os recursos que eu vou passar agora e o trabalho que estamos bom trabalho são dos residentes de Malda coisas que tivemos condições de implementar através do prefeito Christensen e através de mim e outros voluntários eu vou me apresentar eu sou Paul Hermesley e eu sou especialista do centro de recuperação de vício e eu também sou presidente do Cicento é importante que todos saibam que possa entrar em contato comigo o meu e-mail é phermsley o meu número de telefone é 781-838-2203 se você estiver visitar seatofmountain.org você pode clicar serviços e abuso de substâncias e recovery e você encontrará lá se você souber que alguém está passando por uma dificuldade com isso além disso tem esse outro centro que é uma organização sem fim lucrativo que conecta a comunidade esse é o website nós temos programas de bolsa de estudo e treinamento de recuperação o programa de bolsa de estudo é se você for um residente de mal e está tendo uma dificuldade nós podemos auxiliar a entrar no tratamento pagamos as quatro primeiras semanas que vai você vai viver e ser pago por nós e vai ser na sua está para você você será responsável da quinta semana em diante nós colocamos 60 residentes de mal nesse programa nos últimos três anos e temos eu acho que nós temos 28% 28% da taxa de êxito das pessoas ainda isso nós temos os treinadores de recuperação e vocês podem encontrar no website se vocês acham que se encaixa nesse critério eu trabalho muito próximo com a unidade de análise de crime de polícia de mal de cada ligação que vem relacionada com álcool e drogas ou overdose nós entramos em contato com a pessoa por telefone para oferecer recursos para as pessoas ou vamos a casa da pessoa está sendo complicado com a covid muito disso tem sido feito por telefone cada vez que vem um incidente na minha mesa eu trabalho diretamente com essa pessoa para determinar a ação melhor para aquela pessoa e isso tem funcionado muito bem nós temos um relacionamento muito bom com o departamento de Maldem e algo também que eu quero falar de novo pontos para o prefeito Christensen e os deputados estaduais aqui presente tem seis anos nós estamos trabalhando começamos esse processo seis anos atrás para construir um centro de recuperação de mal foi negado duas vezes tivemos que procurar auxílio achei um parceiro de Omaguen da fundação Geve e nós nos agrupamos e tivemos condições de ser aceitos para um subsídio de oito anos para trazer o centro de recuperação que abriu a semana passada para visitação pessoal é 239 na Comércio Street e esse programa conecta a comunidade com o apoio adicional e serviço de recuperação e nós temos um ambiente de apoio seguro para a construção de capacidade e orientação para auxiliar um outro nessa fase de recuperação por toda essa informação ainda não está funcionando mas pode ir na página do Facebook ou ligar 781-480-4937 eu vou compartilhar isso com vocês eu poderia continuar falando aqui eu gostaria de mais de cinco minutos se alguém quiser entrar em contato comigo por favor nós estamos numa necessidade incrível de ajuda e estou disponível para qualquer pessoa a qualquer momento e neste momento eu vou apresentar para vocês que é o gerente senior do departamento de acesso de acesso linguístico boa tarde a todos o nosso escritório foi estabelecido com a premissa de que todas as pessoas dentro do estado de Massachusetts independente da proficiência ou alfabetização no idioma inglês tem o direito de acesso e qualitário ao juízo e aos serviços e recursos disponíveis o nosso fornecemos intérpretes para mais de 120 idiomas tem cinco se é espanhol português crioulo do cabo verde crioulo do Haiti árabe chinês camir russo vietnamita e a linguagem de sinais americanos durante nós usamos os serviços 175 intérpretes quatro daqueles que são funcionários durante a covid o nosso departamento está fornecendo interpretação e serviços de tradição para comunidades em todo o estado os intérpretes estão disponíveis para indivíduos com uma proficiência de inglês limitada através do telefone linhas de conferências telefônicas videoconferência o Polycom WebEx ou Zoom e no presencial conforme for necessário no juízo recentemente também para julgamentos com júri popular em termos estão disponíveis para interpretar para reuniões entre clientes e advogados entrevistas forenses audiências judiciais leitura formal de acusação cancelamento de mandato de prisão audiência de periculosidade e avaliações de saúde mental muitos outros procedimentos que são solicitados pelo juízo também os funcionários do departamento a disco de ajuda o número é 1833 912 6878 isso entre as horas da 8 e meia da manhã e 16 e 30 atualmente nós temos esse disco ajuda onde você pode falar com alguém em português e espanhol para responder perguntas que talvez tenha com relação ao juízo ou como se dirigir há também informação prontamente disponível no website mass.gov e você pode encontrar essa informação procurando pelas travas digitando você encontrará informação e como que você pode solicitar o serviço de interpretação eu gostaria de agradecer essa tarde essa equipe de intérpretes que estão servindo nessa reunião municipal o Xandra Shen para o chinês e cantonês Jay Lee para a chinês e mandarim Esther Paul para o crioulo do Haiti Ana Lopes para o português do Brasil e Cláudia Ayala para espanhol obrigado a todos Muito obrigado a todos por participar nessa reunião municipal nessa tarde todos que estão cada um que está aqui e se apresentou nessa parte da tarde ajudou com que a água da piscina ficasse um pouco mais aquecida porque eu agradeço muito o que vocês fazem todos os dias para todas as pessoas e a comunidade do Fórum de Molder eu também gostaria de falar com as pessoas da nossa comunidade e agradecer a vocês por sintonizar conosco se você tiver alguma pergunta alguma preocupação por favor fique à vontade de entrar em contato conosco na Secretaria da Vara para para a sala do juiz estamos aqui para o público para servir o público e damos as boas-vindas a todos que passam pelas nossas portas seja pelas nossas portas físicas ou virtuais agradeço a todos por estarem aqui e por participarem nessa reunião municipal e agradeço de novo a todos os apresentadores nessa parte da tarde por informação muito importante disponibilizada e agora vamos passar para a Elisabeth Surda obrigado a todos aos intérpretes agradeço a todos dos sistemas judiciários parceiros da comunidade para nós podermos compartilhar essa informação à comunidade espero que todos vocês tenham um excelente dia obrigada tchau E aí